Eu candidato-me, essencialmente, acima de tudo, com a enorme convicção que tenho o melhor projeto para o Seixal. Tenho o melhor projeto para o Seixal, tenho a melhor equipa para o Seixal, tenho um grupo de pessoas interessadas, dinâmicas, conhecedoras da realidade do Seixal. É muito importante nós percebermos que o Seixal vive de um conjunto de opções há muitos anos sempre as mesmas opções e essas opções nem sempre são certas. Costumam-se dizer muitas vezes que o Seixal desenvolveu muito nos últimos 35 anos. Bem, mal seria que não tivesse desenvolvido nos últimos 35 anos nada. Sim, desenvolveu muito, mas é um projeto que em si já não adianta nada. Neste momento as obras estão inadiáveis ou inacabadas. Não há neste último mandato. É um mandato completamente em brago, não se desenvolveu rigorosamente nada. Neste momento a Câmara é uma Câmara de gestão corrente e nos próximos quatro anos vai ser exatamente a mesma coisa. Vamos estar simplesmente a pagar aquilo que devemos.